Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Surveira CX Galera, e hoje iremos falar sobre as aprovações facilitadas dos cartões de crédito Itaú, tá bom? Pra quem não sabe, o Itaú nos últimos meses tem facilitado a aprovação de muitos clientes na função do cartão de crédito Principalmente aí, que se destaca, é o cartão Clique, na versão Master e também na versão Visa, ambos com anuidade zero Bom galera, fui entrar aqui no aplicativo do Itaú, né, pra conferir as novidades E ao clicar em solicitar um novo cartão de crédito, tinha disponível pra mim um novo cartão Clique na bandeira Mastercard Vou te dar aqui algumas dicas, tá? Antes de estar solicitando aí o cartão de crédito e também quando você for abrir a conta, tá bom? Então, se o assunto te interessar, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade Bom galera, primeiramente, antes de estar solicitando cartões aí no Banco Itaú, o que eu te aconselho após abrir a conta É você fazer movimentações no período de 90 dias, é isso mesmo galera Após abrir sua conta aí no Banco Itaú, o aconselhável é você estar movimentando a conta no período de 3 meses Pagando boletos, fazendo transações como o Pix e concentrando todas as suas finanças nesse período na conta do Itaú E após esses 90 dias, você pode sim estar pedindo um cartão de crédito através do app Itaú, tá bom? Porque com certeza durante esse período, possa ser que tenha um crédito pré-aprovado pra você Então galera, vem comigo que eu vou compartilhar com vocês o print disponível aqui no app do Itaú Tá aí galera, o print na tela né, vocês podem ver, é um cartão Click Mastercard do Itaú Com limite inicial de R$4.160 E aqui logo abaixo você vê que a anuidade é grades Ele fala que é só usar o seu cartão todo mês né Pode fazer compras mínimas tá bom? E aí você não paga nenhuma anuidade Então galera, esse cartão Click é um dos cartões mais fáceis de aprovação do Itaú Pelo fato de ser um cartão exclusivo do banco né Não é cartão de parceria, é o próprio cartão aí de entrada do Banco Itaú Então assim que você abrir sua conta, fazer essa movimentação no período de 3 meses Você pode estar solicitando o seu primeiro cartão de crédito Click e após ele vai vir outros cartões aí nos meses seguintes, tá bom? Então, deixa o like aqui abaixo e vem comigo Bom galera, como não deu para eu estar fazendo a gravação do vídeo Selecionei apenas alguns prints aqui Para estar compartilhando com vocês E mostrando de fato que o Itaú está com aprovação bem facilitada, tá bom? E aqui nessa tela galera, apareceu o seguinte Itaú Card Mastercard Click Limite do cartão Aqui vocês podem ver né, que eu posso selecionar o limite De R$300 a R$4.160 E claro né galera, selecionei sem dúvida o limite máximo E aqui, selecionei também o dia do vencimento da fatura E após fazer todo o passo a passo né, todo o procedimento Chegou para mim essa outra mensagem aqui ó Sua solicitação foi finalizada com sucesso E aqui ele dá alguns dados informativos do cartão Itaú Card Mastercard Click Aqui o nome do titular Limite do cartão Anuidade e a data do vencimento né Então, quando você chegar nessa próxima tela Significa dizer que o seu cartão já foi aprovado com sucesso Então galera, como eu falei para vocês né Entrei no aplicativo do Itaú E tinha lá disponível para mim essa oferta de cartão né E outra dica aqui legal para vocês pessoal É, se vocês pagaram Se você já pagou a terceira fatura do seu cartão E ainda não recebeu nenhum aumento de limite aí No Banco Itaú Eu te aconselho você a entrar lá na aba Aumento de limite E selecionar os seus cartões Um por um para ver qual que está Com o aumento de limite disponível tá bom E após esse procedimento Você pode contratar e finalizar o processo Bom pessoal, e assim que chegar esse cartão Estarei fazendo aqui o vídeo parte 2 Né, te mostrando como fazer o desbloqueio E o valor do limite né Para sabermos de fato Se foi aprovado com esse limite aqui De 460 tá bom Esse foi o vídeo de hoje aqui do canal Silveira CX Mas para compartilhar com você Essa informação aqui disponível no Itaú né Para você saber de fato Que o Itaú está sim Aprovando muita gente após Algumas movimentações tá bom Então o que eu aconselhei para vocês aí No início do vídeo E vou falar novamente É você tá abrindo sua conta no Banco Itaú Fazendo movimentações aí No período de 90 dias né Como pagamento de boletos Transferências via PIX E também concentrando todas as suas finanças Nesse período no Banco Itaú Porque tenho certeza que após esses 90 dias Pode vir alguma novidade para você Tanto em cartão de crédito Como também em cheque especial E valor de empréstimo Tá bom galera Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu Can't move on Do I let go Tchau 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 Tchau